Eu venho aqui partilhar a minha prática, jogos de tabuleiro na matemática e na cidadania, aqui no contexto do ensino básico. Quem sou? Eu sou o João Silva, sou professor de matemática e ciências, tive um primeiro contacto com jogos de miniaturas, com wargames, depois mais tarde com jogos de tabuleiro modernos, e pronto, começou aquilo que inicialmente era um problema, como devem calcular, depois tornou-se assim uma besta. Onde é que eu leciono? Eu leciono o Estranado de São Vicente de Paulo, mesmo no Campo Grande. Pronto, é um sítio excelente onde conseguimos desenvolver uma série de coisas. Como é que eu desenvolvo a minha prática? Em três situações diferentes. Umas um bocadinho mais informais, por exemplo, eu comecei a empurrar aqui o lobby da lição 100, porque na lição 100 normalmente é o lanche que fica, pronto, é bolo, é copos de suma entornados por aí fora, e então começámos a incluir os jogos de tabuleiro na lição 100. Em alguns dias de festividades, por exemplo, festa de Natal, agora com o Magusto, há sempre um momento um bocadinho morto, começámos a incluir então salas com jogos de tabuleiro, que nós damos uma determinada capacidade, e é sempre ultrapassada, portanto é impossível nós conseguirmos manter aquela capacidade. E depois, em alguns trabalhos, por exemplo, no primeiro ciclo, ali tem o exemplo dos sólidos platónicos, como sou professor de matemática, fui dar umas luzes aos minutos do primeiro ciclo, leva os sólidos platónicos, e é claro que leva um set de dados ou dois para eles brincarem um bocadinho, porque estão super de acordo. A título um bocadinho mais sistemático, por exemplo, na matemática, com a introdução do pensamento computacional, agora as pessoas pensam ferramentas digitais, eles já trabalham imenso Scratch, já trabalham imenso Minecraft, então se calhar era mais interessante produzir alguma coisa que não fosse digital. Tem ali os esboços, nós fizemos um jogo de sumo, com um protótipo de programação, em que cada carta teria um movimento, e eles iam trabalhar uma série de algoritmos, iam tentar até, pronto, adivinhar ou prever os movimentos dos adversários. A mesma coisa, com cobinhos de madeira, com números positivos e negativos, isto do ponto de vista do desenvolvimento da rapidez de raciocínio e do caldo. Também na área de cidadania e desenvolvimento, portanto, surge-nos um problema, em particular a história, e já a terceiro ciclo, as colegas estavam a dar a bolsa, a origem da bolsa, e os miúdos sabiam muito pouco para não dizer que não sabiam nada sobre esse assunto. Fui desafiado, se calhar quase obrigado, a desenvolver aqui uma pequena simulação de uma bolsa, onde houvesse um conjunto de comodidades, e onde eles tivessem a noção de que as leis de mercado são importantes, competências transversais, como o timing, o saber responder, por exemplo, à jogada de um adversário, seriam muito importantes também. Portanto, estes trabalhos foram desenvolvidos e agora deram origem a outras coisas. O trabalho da literacia financeira está-se a desenvolver num projeto um bocadinho mais completo, isto também porque há uma série de definições, e há uma série de pequenos pormenores, que é importante que os miúdos saibam que nós temos na disciplina de cidadania, mas que infelizmente, como imagino que saibam, a parte de literacia financeira é opcional, portanto é uma das áreas que não é preciso trabalhar em todos os ciclos. Há uma atualização daquele jogo da bolsa, em particular com questões que os alunos identificaram imediatamente, a importância de ser o primeiro jogador em algumas rondas, por causa das vendas, e quando vendem vão baixar o valor do produto, porque estão a inundar o mercado, e esse tipo de anotações já foram eles que fizeram, e fazer aqui um 2.0, já com a participação em empresas e com a distribuição de dividendos, portanto qualquer coisa já é muito comum em jogos económicos mais pesados. A utilização de jogos também na matemática, há duas áreas que eu acho que é de caras, a geometria e a medida e as probabilidades, pelos motivos óbvios, e um trabalho interdisciplinar, para tentar dar a resposta a alguns problemas que foram surgindo. Eu coloquei ali o exemplo do Parlamento dos Jovens. Nós o ano passado fizemos, tínhamos uma equipa no Parlamento dos Jovens, e vimos que eles têm bastante dificuldade em degladear argumentos ali, pronto, e isto é um jogo, isto é fácil, não é? Qualquer um de nós olha para o lado e diz, isto está aí um jogo de certeza. Quero só deixar-vos com os protótipos, eu imagino que seja o Super Mario e o Godzilla, no jogo de programação. Muito obrigado. Aplausos Aplausos